Eu vou contar uma piadinha aqui, é uma piadinha, mas ela ilustra isso, quando você começa a enxergar isso, você começa a ver uma lógica que antes você não via, diz que uma vez um camarada tava ferrado em casa, desempregado, tinha perdido tudo, tava igual você quando perdeu o seu canal lá, mauzão e tal, comendo ovo frito com arroz. Aí ele tava ouvindo uma rádio, aquelas rádio de crente, né? Aí o camarada, então, amigo, ligue pra cá, que a gente vai fazer uma oração por você, então tô ferrado, só tem uns créditos no celular aqui, eu vou ligar pra rádio então, e vou ligar. Aí ele pegou e ligou, meu amigo, olha, eu tô ferrado aqui, eu tô sem dinheiro, tô tudo, não, meu amigo, nós vamos orar por você, olha, vou até fazer uma coisa na rádio aqui, se alguém quiser ajudar o fulano de tal, tá bom, liga aqui pra rádio, no telefone, fora do ar, nós vamos dar o endereço dele, você vai lá e ajuda e tudo. E do outro lado da cidade, tinha um não religioso, crítico da religião, que ouviu aquilo ali, por acidente, e falou assim, eu vou pregar uma peça nesse crente, eu vou comprar uma cesta básica bem puxada pra ele, vou fazer um supermercado e vou falar que foi satanás que mandou entregar. Eu quero ver o que ele vai fazer. Aí o camarada pegou o carro do outro lado da cidade, ligou pra rádio, pegou o endereço dele, e chegou até lá. Oi, você que é o fulano de tal que tava rádio? Ô, meu amigo, isso mesmo, como Deus é bom. Pois é, eu trouxe um monte de coisa pra você, nossa, que coisa boa, eu fui tirando aqui o tanto de caixa do carro, e o cara foi ajudando ele a pegar assim, então ele, olha, meu amigo, muito obrigado, muito obrigado, não. Você não quer saber quem que me mandou te trazer esses alimentos? Ele falou, não, não precisa, porque quando Deus ordena, até o diabo obedece. Caralho! Você tá entendendo? Então, quer dizer... Não, mas aí que tá, se ele não tivesse falado disso e falado, foi satanás que mandou, ele teria aceitado do mesmo jeito? Ah, eu teria aceitado, porque na minha cabeça é isso aí. Exatamente. Sabe por quê? Deus usa os ímpios. Deus usa os ímpios, você entendeu? É a maneira de você ver a vida com outros óculos. Vou te dar um exemplo muito grande, que isso segue essa mesma linha. despacho. Mano, quantas vezes eu já vi sem teto comendo a comida do despacho, mano? Comida de macumba mesmo, que tá no poste. E eu já tive esse pensamento, eu falo, mano, tipo, se tá ali foi porque alguém enviou aquilo ali pra ele comer. Entendeu? Agora, por outro lado, se você colocasse... E muita gente fala que não, macumba é coisa do inferno. É, se você acreditar, aquilo ali vai te fazer mal mesmo. Se você acreditar... Vai, claro. A assombração sabe pra que aparece, diz o ditado, né? Eu já peguei 50 reais de despacho. É. Ah, eu já... Já, ué, tava lá. Rodrigo, tava lá. Cinquentinha. Cinquentinha. Pô, eu já peguei. Já peguei vários de bala de uquinha. Por isso perdeu o canal. Não! Cara, eu lembro desses 50 reais, eu cheguei em casa, dei pra minha mãe... Mano, minha mãe foi e perguntou, ó, onde é que você achou? Achei na rua, mãe. Aonde? Na rua. É, você não mentiu. Cara, minha mãe, no outro dia, fez compra, fez um monte de coisa, véi, lá pra casa. Eu peguei 50 reais, tava lá dando sopa, cara. Entendeu? Claro que, pô, depois eu pedi um dinheiro pro Flipper. Agora, é interessante também. Mas é, mas era 25 centavos. Olha, olha uma polêmica que teve na época do Novo Testamento. Porque a Bíblia fala pra não comer carne sacrificadas a ídolos. Eu vou explicar a razão. Na época do... Isso é mais uma coisa que a gente vê na época do Novo Testamento, embora... Parece que no livro de Daniel tem alguma referência a isso, quando Daniel recusa comer a comida de Nabucodonosor. Porque a comida era oferecida ao ídolo. E naquela cultura, quando você participava daquilo, é como se você tivesse um banquete com o ídolo. E se o ídolo não existe, que a gente tem que analisar a coisa dentro do contexto também. Se o ídolo não existe, eu tô comendo junto com ele, eu tô, de certa forma, agindo como se ele existisse. Tá sendo uma incoerência. Então, não pode comer carne sacrificada a ídolo. Só que acontecia na cidade de Corinto, que tinha uma igreja cristã lá, que Paulo fundou, o apóstolo Paulo. E tinha um festival de Dioniso lá. Eu sou guia também, quando vou pra Grécia, o pessoal, eu conto toda essa história em Corinto, no achado arqueológico lá, abrindo a Bíblia, explicando a carta de Paulo aos Coríntios. Aí, quando sobrava muita comida no templo de Dioniso, o pessoal vendia no açougue da cidade. Que é pertinho ali, você vê os restos do açougue e tudo mais, lá do templo. Aí, os cristãos ficavam naquela, a gente pode comer aquela carne ou não pode? Porque ela foi sacrificada a ídolo e tudo. Aí, Paulo falou, gente, compra e come sem perguntar a procedência. Você entendeu? Come, quem come pra Deus come, quem não come pra Deus não come. Mas deu, na época, um BO lá com Paulo. Porque, não, não pode comer carne sacrificada a ídolo. Aí, Paulo pensou bem e falou assim, olha, pra mim não tem problema nenhum comer se a carne... Porque, olha o raciocínio de Paulo, se eu não como porque foi sacrificada a ídolo, aí que eu tô dando importância à existência dele, né? Agora, por outro lado, já que tá trazendo tanto escândalo, tanta confusão, e a palavra escandalos, em grego, significa pedra de tropeço. É quando você fazia a pavimentação de uma estrada romana e uma pedra ficava um pouquinho falsa, aí você podia tropeçar ali, cair, machucar a perna. Então, ele chamava essa pedra de escandalos, em grego. Aí, Paulo falou o seguinte, eu não quero servir de escandalos, de pedra de tropeço pra alguém. Então, eu vou fazer o seguinte, eu não vou comer pra evitar o escândalo. Então, às vezes, tem esse lance também na religião, que a gente tem que tomar o cuidado, a sensibilidade, que tem coisa que pode, numa cultura, ser de um jeito, numa cultura, ser outro. Esses dias, eu tava fazendo uma live com a Karina Bach, muito querida. Um grande abraço pra ela aí. E ela me perguntou essa questão de usos e costumes. Aí, eu contei a história de um missionário adventista, que ele já morreu, e ele trabalhou muito tempo numa etnia da África, eu não me lembro qual agora. Que lá, olha bem, as mulheres de bem, que são as mamas, elas têm o peito pro lado de fora. Quando a menina é nova, solteira, ela tem que cobrir o peito. E se a mulher trai o marido, é desgraçada por qualquer coisa, ela perde o direito de ter as mamas à amostra. Porque na cultura deles, a mulher com os peitos caídos, quer dizer que ela amamentou muita gente, tudo e tal. Só que ele e a esposa dele ficavam sem graça. Eles não eram obrigados a seguir isso, porque eram brasileiros. Mas chegavam na igreja pra pregar, aquele monte de mulher de peito de fora, assim. Era um negócio esquisito. Aí ele ficou... Hoje ele faria isso, porque hoje a gente prepara os missionários pra aculturar, né? Aí ele pegou e teve uma ideia, brilhante, só que não, hashtag só que não. Com a mulher dele, olha, nós vamos dar um... Ele tinha um coral na igreja, no sábado, nós vamos dar pra vocês a camiseta do coral. Né? Ó, se estivesse lá em Saida, ia dar muita camiseta, né? Olha, irmãs, eles vão ter a camiseta do coral. Ai, que bom, obrigado. Compraram uma pra cada uma. Que era uma maneira de elas cobrirem. Qual foi a surpresa dele no sábado seguinte, quando chegou na igreja, as irmãs cortaram aqui os buraquinhos, botaram os peitos pra fora e... Chegou lá tudo com os peitos cortados aqui, né? Então, quer dizer, tem coisa que varia de cultura pra cultura e você tem que ter a sensibilidade de separar o que é princípio, que o princípio é inegociável. O princípio, pra mim, é inegociável. O princípio tem que estar acima da cultura. Mas a aplicação do princípio pode variar de lugar pra lugar. Se eu entro numa igreja católica, por respeito, eu tiro o chapéu. Mas se eu entro numa sinagoga, por respeito, eu coloco o chapéu. O princípio do respeito é o mesmo. Mas a forma de aplicá-lo variou de lugar pra lugar.